Bernardino, que besteira é essa? Agora a gente vai ficar aqui no meio desses bandidos? Vê se você cala a boca que eu sei o que eu tô fazendo. Isso não vai dar certo. O melhor que nós faz é ir embora daqui o mais depressa que puder. O que você tá pensando em fazer, pai? Nós vamos morar aqui? Não tô entendendo mais nada. A polícia tá procurando essa gente. Você já imaginou se nós conseguir prender eles? Mas todos eles? Todos. E o moço? Será tão ruim como o pai? Ah, eu não sei se ele é ruim ou bom, porque eu sei que ele vai pro xadrez também. E o que interessa é prender. E eu tô com um plano na cabeça. Só que nós precisamos ficar aqui uns oito dias. Pra ninguém desconfiar, hein? Niaú! Quem tu é? Eu é que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, sou. Eu sou o Zé Candier. É, e daí? Então vamos clarear isso, porque tu é Candier e eu sou o Lamparino. E tô cansado de matar, hein? E pra matar mais um, pra mim não custa nada. Pai! A mãe tá chamando! Comigo eu não fazia isso, não. Porque eu quando tiro essa porcaria pra fora, eu enfio, tá bom? É, e vem, vem. Não faz cara feia, não. Não faz cara feia. Vai rir, vai mostrar o dente, tá bom? Filho, ele vai matar seu pai. Não mata não, mãe. Mostra o dente, infeliz. Mostra o dente, infeliz. Aí. Eu sou é do nosso. Sabia que tu é dos bão. É de gente assim que eu preciso. Quer juntar os bando? Vambora. E eu tenho gente boa, hein? Tem dois fios aí que vou te contar. E dos graúdos. Olha aí. Este é. Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui, velho. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui já matou 15 com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra esparramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo, mano. E tem esse contrapeso aí. Isso é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. De onde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente. Tem Madrid no norte? Claro que há. O que passa é que você não conhece o norte do Brasil. Tá vendo? Você precisa viajar pro norte. Não conhece o meu Brasil, tá botando papo aí com o espanhol. Assim tá bom. Pode acampar. Fica com aquela barraca. Que diabo será que tá acontecendo com o chefe? Era só olhar pra ele e já matava. Até eu tô estranhando. Eu nunca vi o chefe ter medo. Esse cabra que chegou não é de brincadeira, não. É melhor a gente não abusar. Bernardino, que besteira é essa? Agora a gente vai ficar aqui no meio desses bandidos? Vê se você cala a boca que eu sei o que eu tô fazendo. Isso não vai dar certo. Melhor que nós fazemos é ir embora daqui o mais depressa que puder. O que o senhor tá pensando em fazer, pai? Nós vamos morar aqui? Não tô entendendo mais nada. A polícia tá procurando essa gente. Você já imaginou se nós conseguimos prender eles? Mas todos eles? Todos. E o moço? Será tão ruim como o pai? Ah, eu não sei se ele é ruim ou não. O que eu sei é que ele vai pro xadrez também. E o que interessa é prender. E eu tô com um plano na cabeça. Só que nós precisamos ficar aqui uns oito dias. Pra ninguém desconfiar, hein? Escuta, vamos descansar que nós já andamos muito, sabe? Ai, vamos. Eu também. Vira essa barriga pra lá. Ah, que coisa. Passo. Mas só dá quadra, quadra, quadra. É claro, o senhor não sabe jogar. Chegou bem na horinha, hein, seu bigado? Ah, ele chega sempre na hora. Pois é. Vocês aí jogando e os cagaceiros soltos por aí. Me diga onde é que eles estão que eu mando procurá-los. Ah, você precisa se prevenir. Se eles voltarem, eu não sei o que vai acontecer. Eu já pedi o reforço. Se não veio, a culpa não é minha. A responsabilidade é sua. Você é inspetor do quarteirão. Que diabo. Olha, falando no diabo e ele aparecendo. Vai, Cis... Será que são muitos? Eu só tenho três pratos. Pra quê que eu vim jogar dominó? Espetor! Estou acelerando bandeira branca! Vem! 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 Papelão, hein, gente? É assim que vocês recebem os amigos, é? Prenda ele! Prenda ele! Cala essa boca e vai pro xadrez! Você também que te passa o fogo, Gerson! Ô, seu delegado! Pode sair, eu não sou cangaceiro, não! Oi, nós vamos sair como amigo, hein? Pois é, como amigo mesmo que eu vim aqui! Desse jeito vocês não prendem ninguém antes de uma hora de medo! Vem pra fora, delegado! Pera lá! Eu não... Eu tô a conhecer você! Você não teve no meu irmão essa, hein? Mas é claro que você conhece, não sei pra quê! Esse tiroteio tudo aí, quase me acertaram uma bala no carcanhar ali! Estive lá, nós fizemos umas comprinhas até... É isso mesmo! Mas olha aí! Mas eu não... Eu não é cangaceiro, não! Onde é que você arranjou essa roupa? Esse negócio de roupa também não interessa! Não vão querer prender o que nem ladrão agora aqui! O negócio é o seguinte! Nós temos um plano pra prender eles tudo de uma vez só! Quer dizer, não é bem plano meu! É plano que eu combinei com o chefe! Nós desarmamos eles, o senhor chega lá com a volante e... Sai pra lá, Maria! Maria é tua mãe, seu cachorro! Vê se dorme, hein? Vai roncão, tu vai do fim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Mulher, o chazinho que você fez... Deu efeito, tá todo mundo roncando que nem porco. Eu já desarmei todo mundo. Pode ficar com esse também. Que negócio é esse? Eu sei o que tu tá fazendo. E concordo. Posso até te ajudar, mas com uma condição. Deixa escapar meu pai e minha mãe. Pode fugir. Pode levar seu pai pra onde quiser, a hora que quiser. Você tem sido muito bom pra nós. Guarda isso aí. Tem sido muito bom pra nós. E é por isso que eu continuo chamando você de meu chefe. Mulher, pega a nossa filha e vai esperar no lugar combinado. Porque a volante não deve tardar por aqui. Tá bem, já, vó. Mas vê se se apressa pra mulher, não demora não. É de manhã, vou trabalhar. Tchau. 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 Tchau.